Os novos autarcas da Câmara e Assembleia Municipal do Oliveira do Hospital tomaram hoje posse. O reeleito presidente do município, no seu discurso, deixou recados à oposição local e também ao poder central. Nunca houve nenhum partido político que tivesse sido sufragado pelos oliverenses de uma forma tão expressiva e tão esclarecedora. Foi uma escolha sustentada em números nunca vistos, distribuídos de forma homogénea de norte a sul do Conselho, sentida com igual intensidade desde o Planalto da Cordinha às faldas verdejantes de Valdo Alva. Há quatro anos, o executivo que liderei foi eleito numa conjetura que já estava então balizada por sinais de grave crise económica e de grande convulsão política, económica e social. Porém, e apesar das adversidades e da retração financeira com que a autarquia se deparou ano após ano, impostas por um poder central, ávido na apropriação da receita, conseguimos que o Oliveira do Hospital resistisse a essa tempestade e se impusesse como um dos municípios mais competitivos de toda a região. Fizemos-o utilizando uma fórmula simples. E básica. Mas que é demasiadas vezes esquecidas por aqueles que têm a responsabilidade do exercício do poder. É preciso governar. É preciso governar, meus caros amigos, não apenas para todos, mas também para governar com todos. Não imitaremos os que estando comprometidos com forças partidárias que estão no governo, que têm responsabilidades governativas, que têm responsabilidades governativas, optaram por um silêncio cúmplice, aprovendo decisões que prejudicaram a Oliveira do Hospital, tal como a extinção das freguesias e a construção dos mega-agrupamentos. A garantia que hoje deixamos é que todas as freguesias que perderam este estatuto continuarão a ter o mesmo tratamento de sempre e a nossa incondicional solidariedade. Seremos sempre o conselho das 21 freguesias. E onde o governo a extinguiu, nós iremos criar serviços de proximidade às populações. Queremos, de facto, continuar a ser um município que está perto das pessoas, das empresas e das instituições. Oliveira do Hospital, mais um município com os órgãos autárquicos empossados. Obrigado.